Bom dia! Bom dia, meus amores! Bom dia, YouTube! Bom dia, linduchas, linduchos! E que vem para o mês de novembro. Dia 1º de novembro. Agora são 9 e pouquinho da manhã. Eu estou conversando aqui com vocês um mês especial. Um mês de várias gravações. É o nosso primeiro vlog do mês. Então fica aí, mulher. Fica quieta. Senta a bunda aí. Então, acabei de explicar lá pelo Instagram. Se você não me segue no Instagram, bora senhora! Vou deixar aqui, ó. Em algum lugar. Arroba Thais e Valver. Acabei de explicar o quanto o mês de novembro é especial para mim. Para nós, inclusive, aqui do canal. Durante esse mês de novembro, gente, eu comemoro três coisas super importantes na minha vida. A primeira delas é o nascimento da minha pequerruxa. Inclusive, está aqui. Dá com pouco que eu mostro ela para vocês. Está esparrada aqui, esparramada na cama. Ela vai fazer seis aninhos já. Uou! A Bela nasceu esses dias. Olha só! É, vamos fazer uma viagem, mas por enquanto é uma surpresa, tá? É um segredinho. Vamos fazer uma viagem de comemoração para o mês de novembro de uma maneira geral, porque temos o aniversário da Bela de seis anos. Temos o aniversário do canal no dia 28 de novembro. Ou seja, deste mês, a gente comemora 12 anos de YouTube, meu Deus. E um dia depois, que é o dia 29 de novembro, eu e meu amor vamos fazer bodas de porcelana. Gente, 20 anos, duas décadas de casamento. Uou! Pois é! São muitos motivos para comemorar. Por isso que eu estou muito serelepe por aqui. E resolvi que vou ficar mais presente o máximo possível este mês de novembro por aqui em nosso canal do YouTube. Mas já peço para vocês, assim, aquela moral, aquela colaboração. Já vai deixando o like neste vídeo daqui. Se você não é inscrita, sempre assiste, mas esquece de se inscrever. Não fez uma conta de e-mail. Faz, por favor. Me ajuda tanto. Se inscreve no canal. Pede o pessoal aí da sua casa, seus familiares. Usa o amigo. Todo mundo que você conhece. Se inscreve no canal da Thay, aquela linduja, querida, maravilhosa. Tá bom? Então, vamos que vem. Então, vamos começar. Vamos ter vários vídeos este mês de novembro. Hoje, por exemplo, dia 1º, a gente está aqui no VucuVu de viajar. Vamos viajar. Eu, essa pequenina aqui, que é a Bela, que está fazendo seis anos este mês. E a família toda. Já tem um beijo. Já tem um beijo. Mostra aí, sua janelinha. Quer arrancar outro. Olha, já está vindo ali. Você quer arrancar outro? Tá, quer. Gostou da experiência. Então, todo mundo aqui de casa está nesse VucuVu, nesse processo de se arrumar para viajar. A gente vai lá para a minha casa de praia, para a nossa casa de praia, em Barra do Jacuípe. Vamos ter casal de amigos com a gente lá também, pousando juntos, né? Inclusive, tem uma filhinha que é amiga de você e da sua irmã. É a Thaís. Quase me achará, mas o meu tem um é no final, tá? E aí, é isso, gente. Tem um monte de coisa para fazer. Agora, eu tenho que ir no supermercado. Comprar um monte de coisa para levar. Porque lá na praia, as coisas são caríssimas. São o olho de uma cara. Vocês têm noção? Inclusive, gente, acabei de acertar uma limpeza aqui com a diarista. R$200,00 uma diária lá de diarista. Aqui, a gente reclama pagando R$80,00, R$100,00. Então, a gente está no Sérgio, não sabe, aqui no interior onde eu moro, né? Que é a Serrinha Bahia. Só que lá, gente, linha verde, litoral, o povo puxa a faca. Vamos lá. Então, vamos fazer o mercado aqui. Pelo menos aí, a gente já economiza, né? Eu vou também. Vou fazer uma cama. Vou fazer esse mercado aqui. Porque aqui as coisas são mais baratinhas. Eu sei onde é que eu consigo um preço melhor, né? Um descontinho. Já conheço supermercados. Então, vamos que vamos. Depois a gente vai conversando. Olha o que ela está falando. Que ela é minha telespectadora. Ela ama assistir os vídeos que eu faço. Então, eu já tenho uma visualização, pelo menos, garantida, né? Que é a da Bela. E é tão gostoso isso. Tipo assim, construir uma história, né? Você me segue? Eu acabo construindo uma história. É como se fosse um diário que eu estou guardando para elas. Inclusive, quando estiverem mais vendas. Vou começar arrumando essa pequena aqui. Vamos lá? Eu assisti meu vento. Ai, que lindo! Você ama assistir aquele vídeo, né? Agora, vamos botar uma roupa para ir no mercado com a mamãe? Ela resolveu ir junto, então... Você sabe o que você quer? Hã? Eu sempre vou dar presente no supermercado. Ah, 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 meu Deus, né? Mas não pode ir interessado em presente que é no supermercado, não. Tem presente. Mas eu não quero presente que eu quero você. Ah, então bora. Bora se arrumar. Estamos no supermercado. Veio Bela, veio manhinha. Manhã veio toda arrumada. Olha, de vestidinho, sandalinha, rasteirinha. E a unha do pé é rosa. Rosa de rosa. Você é vaidosa. Eu sou vaidosa. Vaidosa. Bora, vamos aqui, um atacadão. Açaí. É lá, aprontando. Esperando aqui, de carne. Ai, gente, finalmente a gente vai para casa. Foi um vucu-vucu, supermercado, banco, tudo muito cheio. Mãe tinha que resolver uma questão sobre o pagamento que ela tinha que tirar, o din-din dela. Mas agora sim, finalmente, almoçar, ir para casa, arrumar as coisas. Daqui a pouco, viajar. Simbora. Já cheguei. Já almocei. Agora eu estou tentando fazer o meu bolo de milho de liquidificador. A massa vai dar certo. Agora o problema é o forno, que Sandra está tentando fazer ficar aceso ali. Mas sabe por que cargas d'água, de vez em quando, esse forno fica apagando sozinho. E aí, nem Jesus na causa. Então, vamos cruzar os dedos para esse forno me ajudar e esse bolo de milho sair para a gente levar. Corri aqui no meu quarto para fazer um ritual que eu gosto de fazer antes de viajar, tá, gente? Porque viagem, vocês sabem, né? É um risco que se corre, a gente pega estrada. Querendo ou não, não são energias, né? Que a gente enfrenta, principalmente durante o percurso. E também, estou indo para um novo lugar, uma nova casa, outras pessoas. Então, eu acendi aqui esse incenso, tá? Que se chama Breu Branco. Ele é muito conhecido. Se você der um Google aí, você vai ver que ele é simplesmente surreal para limpar ambiente, sabe? Deixar a sua energia mais levezinha. E eu estou me sentindo muito pesada, muito assim, ai, agoniada, sabe? Então, coloquei esse incenso aqui, tá? Para fumaçar. Quando ele estiver mais ou menos na metade, você abre tudo. Eu fechei todo o ambiente, meu quarto está todo fechado. Quando ele estiver na metade, eu vou abrir todo o ambiente e vou sair do quarto para a fumaça dele sair. É desse jeito que recomenda se usar, tá? Você deixa aí um tempinho, você fica no ambiente e depois você abre tudo e sai do ambiente para as energias não parem, sabe? Além disso, obviamente, oração, né, gente? Muito oração. Pedir proteção a Deus, pedir que esse feriadão seja, assim, de muita luz, de muita paz, de muita harmonia, é o mais importante. Saúde, né? E o resto a gente corre atrás. Vamos. Chegou a hora. A hora que, olha, a hora que eu menos gosto, tá? Que é arrumar e desarrumar a mala. Eu não gosto de nenhum dos dois, gente. Eu gosto do processo de viajar, chegar lá, curtir. Mas fazer o quê, né? Essa aqui, rosinha, é a minha. Aquela ali é do meu amor. Porque ele arruma em cinco minutos, tá? E eu fico boba com isso. Ele chega do trabalho na estante. Em cinco minutos ele deixa tudo pronto. E eu levo uma hora. Vamos lá. A das meninas já estão garantidas, tá? Aqui é a da Bela. Mamadeira ainda, tá? Porque meu docinho ainda tem uma mamadeira pra mimir, gente. Manias. E aqui é a da Luna. Que quando ela chegar do colégio, acho que ela vai colocar mais alguma coisa aí e vai fechar. É isso. Falta só a minha mesmo. A de manhã também já tá adiantada. Já fui lá ver. Tá ok. Falta só a minha. Agora são as duas e meia da tarde. Tudo no porta-malas já. Ó, um tupio. A Hilux, tá? Nossa Senhora, olha só. Não cabe mais nada aqui, né? Só se botar no teto. Daí vai tomar visão. É impressionante que toda vez que a gente viaja, os cachorros sabem. Por quê? Eu tô com tanta coisa. Oh, normal. A gente vai viajar. Você tá tão linda. De vestido de crochê. Como que eu não vou mostrar a você? Tá animada pra viajar? Muito. Eba. Eu tô animada por o meu aniversário. Ah, é? Mas o seu aniversário, ele vai demorar um pouquinho, tá? É. Vamos curtir a viagem, o feriadão, né? Epa! Vamos. Eu amo viajar. Então bora. Os cachorros já tão tudo em alerta. Impressionante que eles sabem. Eles sentem a euforia da viagem desde lá atrás. Quando eu comecei a colocar minha mala na cama. Eu vou ir no carro, viu? Tá, tá. Quando eu comecei a colocar minha mala na cama, esse daqui já ficou louco, ó. Que é o Marlen. Gente, a Bela subindo e eles tudo querendo subir junto. Eles tão com medo de ficar. Calma, meu Deus, vocês vão, vocês vão viajar, relaxa. A piquituca aqui, a pituca. Meu Deus, que tanto cachorro. Meu Deus, eu tô desesperada. A luna é finalmente pronta. Foi buscar mais cedo na escola. Fez prova. Tá inteligente? Fez prova boa? Fiz, acho que eu fiz. Estudamos ontem pra redação. Eu achei que tava meio assim, acho que eu deixei uma questão assim pra fazer, que ele não lembrava. Mas a redação tá ok. Mas assim tá ok. Acho que fiz 26 minutos pra isso. 26, hum. E ela tá se achando rica, fina, sem boletos por causa desse óculos aqui, ó. Ah, eu vou pegar emprestado lá na praia. Falar em óculos, vocês estão falando com a louca dos óculos, ó. Não vou levar apenas um óculos. Eu vou levar um estojo, gente. Que cabe em seis, ó. Alguns assim, que chama como mesmo? Espelhado. Fugiu a cabeça. E alguns mais neutros, ó. Esse aqui eu amo, que é o hexagonal. Esse aqui é bem basiquinho, só que não. É de um de cada estilo, né? Cada um de um estilo diferente, ó. Tem vários aqui. E eu adoro esse estojo aqui, que cabe em seis óculos. Inclusive dá pra pendurar no armário, né? No guarda-roupa. No roupeiro, ó. E estamos assim, viajando bem fresquinha. A gente adora esses vestidos, assim. Já vou na vibe, né? Praiana, ó. Indiana. Tá toda amassadinha? Tá, mas tem nada não. A gente nem vai descer do carro direito. A bolsa eu tô segurando assim, meio que de enfeite. Tá vazia, mas é porque eu tô levando duas bolsas. Essa aqui eu tô levando pra ir pra praia. E a outra, via de guerra, que é pro dia a dia. Já tá lá, cheia de coisa. Nossa, tá abarrotada. E eu vou fazendo esse jogo, né? Uma hora eu uso um, outra hora eu uso o outro. Eu vou trocando as coisas de bolsa. Dá uma confusão, mas depois dá certo. Vamos que vamos, ó. A vaninha no pé, bem rosa pink. Bem leve, leve, solta, livre. Vamos. A vaninha no pé, bem rosa pink. Ai, gente, finalmente chegamos, eu tô moída, eu tô exausta, a gente acabou de descarregar Um monte de coisa, todo aquele porta-malas lá que vocês viram, a gente descarregou Aí agora vem a parte pior e final, que é de arrumar tudo nos armários da cozinha, nos armários das roupas E haja energia, né? Mas dá com pouco, chega a hora da gente descansar um pouquinho Chega, chega de trabalho, só descansa Olha aqui a minha casinha, acabou de dar oito horas da noite A gente chegou quase às oito, mas até descarregar tudo, né? Já são oito Tá aqui Ah, meu descanso, finalmente Ai, gente, deixa eu mostrar um pouquinho da bagunça, tá? Tanto de coisa que a gente descarregou, já tem mala por ali, né? Tá vendo? Olha a minha costela de Adão, que coisa mais linda Malas por ali, pra depois levar lá pros quartos Cervejas, Guaraná Os cachorros, já espalhei as coisas pra eles comerem e beber uma água Aí tô aqui, ó, na função de abrir as caixas, arrumar nos armários Já arrumei algumas coisas na geladeira, que vieram em dois coolers Um está ali E é sobre Vamos lá? Vamos lá, né? Hoje eu vou finalizar, tá? Porque, assim, vai ser só a graxeragem mesmo Arrumar as coisas e depois cair, assim Que nem uma manga madura no chão, lá na cama Então, é só Beijos e obrigado por me acompanharem Deixa eu voltar pra minha graxeragem